Uma notícia que interessa especialmente aquelas pessoas que viajam com frequência, a Gol anunciou que vai adquirir a MAP Linhas Aéreas pelo valor estimado em 28 milhões de dólares. A Gol também vai assumir a dívida deixada pela MAP no valor de 100 milhões de reais. Com essa nova aquisição, a Gol deve oferecer novos destinos, novas rotas também e expandir o número de assentos aos passageiros por cada um dos voos. Eu volto com você no estúdio.